A prefeita Nilza Simas assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para mais uma importante obra para o município, a construção dos moles do rio Bela Cruz e rio Oliveiras. Os moles ficarão localizados na ponte do Suspiro e na divisa entre o centro e a meia-praia e terão três efeitos imediatos, para o turismo, para a segurança e para a qualidade das águas do mar, conforme explica a prefeita. Ele é mais do que fazer contenção e dar bauneabilidade. O primeiro passo e o mais importante é a ação social que o mole faz para o rio e para a comunidade onde ele está inserido, que é o bairro Tabuleiro. É permitir que numa enxurrada, numa água de chuva, eu tenha maior mobilidade dessas águas e que ela não entre dentro das casas das pessoas pelo rio estar assoreado. O mole protege o rio. E depois que eu faço o desassoreamento de um rio que tenha mole, eu não tenho mais assoreamento, então eu tenho fluidez de água de chuva. Esse é o principal passo. Dois, o mole protege a orla, ou seja, ele não permite que a água da chuva volte para a orla contaminando a orla. Ele faz com que essa água da chuva leve a água da chuva lá em alto mar. E três, bauneabilidade, turismo e valorização do município de Itapema. A estimativa dobra é de mais de 13 milhões de reais em verba de recurso próprio. A empresa Balti, que ganhou a licitação, é a mesma que construiu o mole em Balneário Camboriú. Vencido pela empresa Balti, essa empresa vai custar mais de 13 milhões de reais. 13 milhões e 400 mil reais. Recurso próprio do município, sem investimento de governo estadual e federal. Serão dois moles de 200 metros em enrocamento de pedra. Ou seja, destinados especificamente à proteção de taludes e canais, contra efeitos erosivos ou outros problemas causados pelo fluxo de água. Serão feitos dois moles, com duas pernas cada mole, no comprimento de 200 metros, tanto aqui quanto no Bela Cruz. Esse daqui vai ter 10 metros de calado, o do Bela Cruz vai ter 16 metros de calado. É uma obra rápida, num prazo de cinco meses da execução dela. A previsão é de que a obra comece imediatamente e fique pronta dentro de cinco meses. O município vem sempre ganhando com essas obras muito importantes, né? Porque, além de ser um fator que vai desastorear todo o rio, também vai ser um castão postal como turismo também, para o Pia, né? Que é lá na Foz Periquê. E esses moles aqui também, que o pessoal usar para pesca, caminhada, vai ser muito importante para o nosso município. Muito obrigado.